O que falta se cumprir? Poucas coisas. A maior de todas, a pregação do evangelho que Deus vai fazer através do Espírito Santo em pouco tempo, usando os seus meios. Nós estamos vivendo um aceleramento do cumprimento profético. Isso é fato. Essa pandemia foi à luz da profecia um abalo das potestades da terra e um abalo das potestades do céu. Deus abalou as potestades da terra e os poderes e os terrenos foram abalados. Isso ficou bem claro. Essa semana eu preguei, mais de um milhão de pessoas assistiram. Oi, pessoal. Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. Se você é novo por aqui, deixa eu te falar um pouquinho quem nós somos. Muito prazer. Eu sou a Adriana. E eu sou o William. Meu esposo. E nós temos esse ministério aqui no YouTube e vai fazer quase dois anos. E nós começamos estudando um pouquinho de alguns livros do Espírito de profecia. E no meio disso, nós começamos a trazer testemunhos. Então, aqui no canal, você vai encontrar um quadro chamado Qual a Sua História? E hoje a gente tem um convidado muito especial. Mas antes de falar dele, eu só queria mostrar para vocês quem já esteve aqui conosco. Para depois que você assistir esse testemunho, você ir lá nessa playlist e assistir diversos outros. Tanto testemunhos de pessoas aqui do Brasil, quanto de fora também. E quando nós trazemos pessoas de fora, nós trazemos também algum amigo para poder fazer a tradução para o português. E você poder acompanhar essa história. Então, olha só. Nós gostamos muito também de trazer autores de livros. Então, se você gosta de ler e gosta de histórias, de biografias, nós já trouxemos aqui no canal alguns autores que talvez você já tenha lido o livro. Como, por exemplo, o Dorotarita, deste livro aqui, Fugindo para a Liberdade. Livro sensacional, pessoal. O pastor Pavel Goya, do livro Um Milagre Após o Outro. Esse livro é excelente. Eu super indico você a lê-lo. O pastor Ivo Myers, desse livro aqui, Novo Ritmo, que é a história de um ex-artista de hip-hop. Para muitos, talvez conheçam a história do Roger Mournó, que foi um ex-satanista. Nós não trouxemos ele porque ele já conheceu, pessoal. Mas nós trouxemos uma pessoa que produziu um documentário sobre a vida e o legado dele. A história do Roger Mournó está relatada no livro Viagem Sobrenatural, mas tem um documentário chamado Charmed by Darkness, que é Encantado pela Escuridão. E trouxemos o Chris Lang, que fez um documentário sobre a vida dele. Que é o produtor, exatamente. Exatamente. Também trouxemos aqui o autor de um livro que está cheio de post-it aqui. Talvez você conheça, ou talvez não, o livro Enganada pela Nova Era. E o autor dele é o Will Barron. Então, muitos acreditam assim, será que ele ainda está vivo? Será que ele ainda não existe? Onde está esse homem? E a gente conseguiu contar com ele. Ele está vivo e tivemos duas partes do testemunho dele. Muito interessante, pessoal. Temos aqui a Melody Mason. Tem uma live que fizemos com ela aqui, dela contando um pouquinho dos bastidores com a Melody Mason. O livro dela, Oso e Perdi Mais. Esse livro é muito bom em falar sobre oração. Também tem uma outra pessoa muito conhecida aqui no nosso meio, o pastor Alberto Tim, que ele tem esse livro aqui, entre outros. A gente pegou esse aqui para mostrar para vocês, O Sábado na Bíblia. Mas ele veio aqui contar sobre a história dele, né? O que aconteceu na jornada da vida dele, até onde ele está vivendo hoje. E uma outra pessoa que a gente quer aproveitar e divulgar, nós atualmente, além do quadro Qual a Sua História, nós estamos fazendo um estudo da Bíblia com o Gabriel Estevam. E ele tem este livro aqui, Resgatado do Reino das Trevas. O Gabriel Estevam é satanista também. E hoje, ele é um servo do Senhor Deus vivo. A glória de Deus. E você, às vezes, você conhece uma pessoa e você pergunta qual a história daquela pessoa. Está lá no nosso canal, com certeza, pessoal. Pode estar maratulando aí. E hoje, para a glória de Deus, teremos o pastor Gilson Gruttner. É um pastor que tem um ministério que dispensa apresentações. É o pastor atualmente da IAGE americana. E você aí que acompanha ele sempre na igreja, todo sábado também. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais da história desse servo do Senhor. Prazer para a gente tê-lo aqui conosco. E quero pedir agora que vocês estejam atentos a conhecer um pouquinho mais deste Apenas Um Soldado. E entender o que foi a vida dele e como Deus o levou a quem ele é hoje como cristão, como pastor. Amém. Venha fazer parte desse exército do Senhor. Apenas um soldado, mas Deus tem um exército e você pode fazer parte dele nessa batalha final. Amém. Vamos fazer uma oração juntos? Oramos. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Abençoado Pai. Muito obrigado, Pai, por essa semana que passou de grandes lutas. Mas, acima de tudo, de grandes vitórias, Pai. Em seu nome. Obrigado pelas lutas que refiram ao nosso caráter, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Pai de amor. E cada vez mais nos aproximamos de Ti pela Tua misericórdia, Senhor. Que a Tua paz, a Tua proteção e sabedoria seja com todos que estão ouvindo esse testemunho. Que o Senhor venha abençoar grandemente o ministério, a vida, a família do pastor Gilson Grutner. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, esses momentos seguem, pastor. São teus. Olá, você que está me assistindo. Primeiramente, eu quero louvar o nome de Jesus. Eu fui convidado pela Adriana, pelo Ilha, a dar um breve testemunho de como a graça e a misericórdia de Deus me procuraram, me alcançaram. Eu nasci nas montanhas do Planalto Catarinense, num vale europeu, onde viviam cerca de 12 famílias alemãs. Era uma colônia de alemães. E ali eu conheci, de berço, o adventismo, nós somos em oito irmãos. E meu pai, na época, o meu nascimento, ele não estava com Deus, vamos dizer assim. Mas a minha mãe sempre. Ela casou nova, era uma polonesa órfã. E o meu pai casou jovem também, meu pai com 19, a mamãe com 14 anos. e acima de mim tem três filhos e abaixo tem quatro. Então, somos em oito, eu sou o quarto. O Gideão, a Gilda, a Giovanni, eu, o Gilson, o Gilberto, o Gil Sérgio, o Mário, e daí tem o da vizinha. E nasci ali, num ambiente rural. Meu avô tinha muitas fazendas, muitos filhos também. E o meu pai, sendo um dos 12 filhos, herdou uma grande propriedade de terra, uma fazenda. E ali vivemos um tempo. Depois, moramos um pequeno tempo numa cidade um pouco maior, Lages. E essa colônia alemã ficava numa comunidade chamada Entrada dos Campos Gerais, que é no município de Bom Retiro, em Santa Catarina. É onde faz o topo, indo de Florianópolis, faz o topo, aí começam, então, os Campos Gerais, onde já caem nevascas, muita geada, já não temos frutas tropicais. E voltamos ali para a fazenda, eu já tinha 11 anos, ficamos pouco tempo em Lages. E ali eu me dei conta do que era a vida, aprendemos a trabalhar muito na agricultura, com o gado, que eu amava muito o gado, os cavalos, ovelhas, as aves. E ali a gente tinha muitas atividades, com trator, caminhão, um trabalho braçal, muito forte, mas também o pai permitia que a gente estudasse. Eu fui estudando e com 14 anos eu tive um encontro com Jesus, me batizei, frequentava a igreja, mas assim, aquele adventismo, assim, do jeito que dava, o pai não cobrava, a mãe se esforçava, enfim. Mas eu não entendia que eu tivesse vocação espiritual, eu queria, na verdade, ganhar dinheiro e ser alguém na vida, aos olhos humanos, gostaria de prosperar materialmente. E fomos seguindo a vida ali, ali eu estudei, e com 16 anos eu já percebi que o pecado ia me dominar, eu então comecei a fumar, beber, nunca fui promíscuo, até porque não existia isso lá, não existia droga na época, mas fumava, bebia, jogava futebol sábado, não estava nem aí. E a vida foi ficando difícil, os filhos foram crescendo, a fazenda era grande, mas não comportava oito famílias, então a gente tinha que sair, constituir alguma coisa fora, e eu fui para Florianópolis, e ali, passando em frente do quartel do Exército Militar, eu resolvi seguir carreira militar, entrei para o Exército Brasileiro, no ano de 1985, eu tinha 19 anos, e foi um ano muito bom, muito bom, e ali no Exército aconteceu uma situação muito interessante, de um jovem adventista que deu um belo testemunho, e aquilo foi o primeiro toque do Espírito Santo na minha vida. Eu não segui carreira militar, eu só fui entender depois, eu errei uma questão de matemática numa prova para a Escola de Sargento das Armas, a ESA, hoje eu seria um major reformado do Exército, já, eu errei uma questão em matemática, e seis meses depois eu passei no vestibular da Universidade Federal em Ciências Contábeis, uma prova pelo menos cem vezes mais difíceis, e essa prova do Exército era livre de primeiro grau na época, uma, uma, era uma questão de oitava série, a gente falava na época, né, então Deus não permitiu, e em, aí eu entrei, deixei o Exército, não deu certo, não passei na prova, entrei na Universidade Federal, comecei a carreira de Ciências Contábeis, e era formado em Pedagogia para o Ensino Primário, era o que tinha lá na roça, e comecei a trabalhar num banco, meu pai vendeu um lote de madeira da fazenda, me deu um apartamento, com 20 anos eu já tinha um apartamentinho, pago, já tinha sido promovido no banco, tinha uma ambição muito grande, e comecei a me vestir bem, Universidade Federal, e achei que a vida ia ser isso, em abril, isso foi em 86, eu entrei na Universidade, fiquei no Exército 85, entrei na Universidade 86, em abril de 87, eu tive um, um, uma infecção muito simples, muito simples, qualquer antibiótico debelava uma bactéria, e uma infecção na bexiga, era uma coisa assim, o médico falou, olha, toma isso aqui, eu tinha um bom plano de saúde, era Unimed, já em 86, início de 87, eu fui mudando de antibiótico, de antibiótico, aquilo não fazia efeito, e eu não entendia, e eu comecei a ficar triste, perder os sonhos, e finalmente, eu comecei a entender que era o trabalho do Espírito Santo, colocando um espinho, uma dor, para que eu olhasse para Jesus, eu lembro de uma sexta-feira, à tarde, em que eu fui à clínica, levar os exames, e o doutor Oswaldo Vieira, eu nunca esqueço o nome, era o meu médico, ele falou assim, tem alguma coisa estranha com você, o remédio não faz efeito, isso é psicológico, e eu saí da clínica, e foi uma coisa assim, que não dá, a conversão não dá para explicar, Deus vinha trabalhando na minha vida, muito com o Espírito Santo, eu estava lendo o desejado de todas as nações e a Bíblia, e eu tinha lido o capítulo, se quiseres, podes purificar-me, era uma beira-mar, tipo Copacabana, chama Beira-Mar Norte, em Florianópolis, eu atravessei a beira-mar, me ajoelhei na areia, e ali eu fiz uma entrega, eu disse para Jesus, se o senhor me curar, eu vou ser um missionário, e ali os meus olhos se voltaram para as montanhas, onde eu nasci, e eu senti a vontade de guardar o sábado de todo o meu coração, eu guardei meu primeiro sábado de todo o meu coração, fui para a igreja, e não encontrei mais sentido em nada, a não ser Jesus, e aí fui na universidade, cancelei o curso, meus amigos, minhas amigas, você é louco, tranca, não cancela, tranca, depois você se arrepende e volta, nunca mais piso aqui, eu abandonei a universidade federal, eu fui no diretor do banco, que era o diretor do prédio, na época o Ban Merindos, o doutor Álvaro, era um, na parte da engenharia, eu trabalhava na parte, na parte imobiliária do banco, era um engenheiro responsável por toda a América do Sul, era um luterano, e eu pedi demissão do banco, ele falou, mas Gilson, nós temos planos para você, você foi promovido, você é um rapaz ambicioso, eu falei, mas eu não tenho mais planos, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou vender livro religioso, ele falou, você ficou louco? eu falei, aos olhos das pessoas, fiquei louco, mas, aos olhos de Deus, eu estou bem, bem sábio, bem inconsciente. Abandonei, também, minha carreira bancária, e fui até a fazenda do pai, e não foi um encontro muito bom, porque o meu pai tinha me dado um imóvel, uma moradia, e nós tivemos ali um desentendimento, então, procurei minha irmã mais nova, dei o apartamento para ela, porque tudo que eu queria dali para frente, tinha que vir de Deus. Peguei toda a rescisão do banco, dei para a igreja, tudo, tudo, fiquei com o dinheiro da passagem de ida para Tubarão, um colchonete, e vendi todas as minhas roupas caras, joias que eu tinha, sapatos bons, era um rapaz novo, ele gostava de me vestir bem, comprei tudo roupa de brechó, achei que tinha que ficar mais crente, botei o cabelo para o lado, sempre gostei do cabelo armado assim, eu desarmei o meu cabelo, depois eu vi que não precisava disso para me salvar, e fui para Tubarão, em junho de 1987, e ali, cheguei na segunda-feira, no domingo, na segunda-feira aprendi como vender os livros, ser um comportor, uma palavra francesa, comporté, aquele que carrega uma bolsa, uma sacola, com qualquer coisa para vender, mas com coisas religiosas, vamos dizer assim, palavra comportor, uma palavra francesa, e na terça-feira à noite o líder do grupo ali pediu que eu desse um testemunho porque eu estava abandonando naquela época, uma época mais difícil, pós período militar, estava abandonando uma carreira promissora para ser um vendedor de livros, e não conseguia falar, eu só chorei, chorei por mais de uma hora ali, sozinho depois, e na quarta-feira de manhã, isso foi terça-noite, na quarta de manhã, o mundo era outra coisa para mim, as flores, as crianças, os pobres, tudo que eu queria era Deus e andar com Ele. Aí eu comportei, do mês de junho até fevereiro, dia de oitenta e oito, já sabendo que Deus tinha me chamado para ser um pastor, fui fazer teologia, e ajudei, graças a Deus, alguns alunos a também fazer a faculdade, passaram-se mais ou menos uns 20 anos, e eu era pastor na central de Curitiba, teve um casamento lá, de uma família de posses, e um dos padrinhos era esse ex-diretor do banco, e ele veio agradecer o culto, o sermão, e ele falou, pastor, eu sou luterano, estou afastado de Deus, mas nunca se tinha uma cerimônia religiosa tão bonita de casamento. e eu falei, como vai, doutor Álvaro? Ele olhou para mim, ele era alto, assim, eu olhei para ele, eu falei, rua Deodoro 30, segundo andar, o César, o Artemio, o Murilo, eu, o João Pedro, ele falou, você é aquele alemãozinho que deixou o banco para ser um vendedor de livro? Sim. E você é o pastor da igreja central aqui de Curitiba? Eu falei, sim. Aí ele se emocionou, eu me emocionei. E a vida seguiu, eu formei em teologia, bom, aí conheci minha esposa, namoramos por três anos e nove meses, ela foi o primeiro namorado dela, e muitas coisas aconteceram, porque é uma história de 35 anos, né? Mas uma das coisas legais que eu queria contar aqui, a última namorada que eu tive, antes de conhecer Jesus, todas as namoradas eu sempre respeitei, mesmo que elas não queriam dar o respeito, eu respeitava, eu só entendi depois que era uma coisa de Deus. E essa namorada, enfim, ela não conhecia os princípios, e eu a respeitei, mesmo não tendo essa proteção. mas muito tempo se passou, e um dia eu era pastor no Naspe, Hortolândia, e eu estava fora do país, fazendo doutorado, quando eu voltei, a secretária disse, ligou uma ex-namorada sua. Aí eu falei, não tem problema, qualquer ex-namorada pode ligar, que eu não tenho dívida no cartório. Aí eu fui até a sala pastoral e liguei, e eu falei, Adriana, dela disse, Gilson, ela, eu falei, nossa, já reconheceu a minha voz? Ela disse, sim. Eu falei, você me ligou, me procurou, porque nós tínhamos ido na casa dela e minha esposa, levar literatura, falar de Deus. Ela falou, eu liguei para, liguei para, para falar duas coisas. Eu falei, pode falar, Adriana. Ela disse, eu queria te pedir desculpa, tipo de perdão. eu falei, por quê? Você sabe, eu poderia ter desencaminhado a sua vida, né? Mas, você se manteve, e aquilo nunca, aquilo me marcou muito, a tua postura, você tentou me levar para a tua igreja, você queria casar comigo, e você me respeitou. Mas, eu queria te dizer, que eu sou tua irmã em Cristo hoje, eu sou adventista do sétimo dia. Então, eu fiquei muito feliz, louvei a Deus, né? E aí, formamos em teologia, formei em teologia em 88, fui trabalhar no Rio Grande do Sul, depois no Paraná, no Rio de Janeiro, Campinas, Mato Grosso do Sul, voltei para Curitiba como pastor da Central, construímos aquela igreja, para a honra e glória de Deus, muitos milagres, Deus nos deu a bênção de estarmos ali por seis anos, na época da construção, do zero até o final, e aí viemos para a Hortolândia, fui pastor do distrito Remanso Campineiro, depois do Nas, para a Hortolândia, o que mais marcou em Hortolândia, foram a distribuição de 600 mil livros, e em três anos, depois fui pastor Ocaba como secretário da associação, depois fui nascer em São Paulo como pastor de igreja, que é o meu lugar, e agora estou aqui cuidando das igrejas de Americana, faltam quatro anos para eu jubilar, a vida passa muito rápida, então, a conversão foi uma iniciativa de Jesus, Deus prometeu para mim que nada me faltaria, o pão, a água, e que ele me daria cem vezes mais, e por fim a vida eterna. Lógico, eu nunca pensei em coisas materiais cem vezes mais, mas Deus me abençoou sempre, com a dignidade da vida, do sustento da família, e da minha grande imperfeição de ser um pastor, por esses 32 anos, e nunca, 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 houve uma hora, um dia, em que passasse um momento de arrependimento, o desejo de voltar para Santa Catarina, um estado maravilhoso, lindo, nunca convivi perto dos meus queridos pais, dos meus irmãos amados, das minhas irmãs, sempre distante, tenho uma esposa maravilhosa, amo demais, somos muito, muito felizes, nosso casamento é um milagre de Jesus, estávamos aqui há pouco conversando, então, o que eu espero, é continuar servindo a Jesus até a morte, recentemente, um amigo me perguntou quando que eu ia aposentar, para a gente, talvez, fazer alguma coisa juntos, em termos de investimentos, eu falei para ele que eu não, não poderia fazer isso, que eu tenho uma marca, enquanto eu for vivo, eu não sou um alienado, eu tenho família, eu cuido das coisas, mas o meu foco, vai ser pregar o evangelho, eu tenho muitos sonhos, parar jamais, falar de Deus jamais, até a morte, ou até que Cristo volte, eu queria exaltar o nome de Jesus, porque foi ele que me procurou, foi ele que me converteu, foi ele que me abençoou, foi ele que me escolheu, foi ele que me sustentou até aqui, foi ele que cuidou de mim, ele é a causa, tudo começou por ele, tudo passa por ele, tudo termina nele, tudo continua nele, então eu quero exaltar Jesus Cristo, e dizer para você que está assistindo, eu não sou, nada além do que fruto da misericórdia, de Deus, da graça, do amor, que eu mesmo não entendo, e nunca vou entender, mas ele me fez aceitar, e eu sou muito feliz, e jamais trocaria a vida que eu tive, apesar das dores, dos sofrimentos, das doenças, das provações, das perseguições, das invejas, das traições, nada disso me afastou de Cristo, e Deus tem mandado pessoas maravilhosas, para me acompanhar, para me ajudar, a continuar pregando o evangelho, vamos distribuir 100 mil livros, Grande Conflito agora, um livro em cada casa americana, vamos construir três igrejas, em três anos, já temos os recursos, Deus mandou, eu já construí, eu não, Deus, através de mim, mais de 15 igrejas, mais de mil pessoas, que nós tivemos a alegria de batizar, e, então, eu quero continuar, e meu sonho é terminar no Portão do Céu, salvo com a minha família, com a minha igreja, com os meus queridos, então, eu queria, exaltar Jesus Cristo, a ele a honra, a glória e o louvor, Salmo 115, o verso 1, diz, não a nós, não a nós Senhor, mas ao teu nome da glória, então, eu repito aqui, tudo, foi feito, por causa dele, nada do que foi feito, se fez, ele é antes de todas as coisas, ele tem a primazia, e, eu sei que eu não tenho méritos, mas eu tenho valor, pelo sangue de Jesus, então, eu agradeço a Deus, por essa graça, por essa dádiva, e porque ele é pai, e na sua bondade, ele olhou lá do céu, para um garoto, interiorano, e, permitiu que eu fosse um servo dele, um soldado da cruz de Cristo, nada mais do que um soldado, e o que é a maior glória, é ser um servo de Deus, então, é isso, Jesus te abençoe, é muito difícil, para mim, falar dessa história, que, tem transcorrido, desde 1986, outubro, quando Deus começou a trabalhar, no meu coração, então, já vão aí, trinta e quatro anos, trinta e cinco, e, e a história, eu quero que termine, aqui na terra, com a trasladação, e continue na imortalidade, Jesus te abençoe, amém, amém, testemunho lindo, pastor, a gente também se emocionou aqui, sensacional, é, é, é um testemunho de entrega, né, a gente até trouxe, a Harushi Uji, também, aqui, uma certa vez, no canal, também, e foi um testemunho de renúncias, assim, também, né, a gente percebe que, quando a pessoa larga, e vai para Deus, o que ela tem, é muito maior, e é, e é abundante, né, não termina, não tem fim, é uma felicidade que, nunca termina, né, então, é, inclusive, nós queremos fazer umas perguntinhas, pastor, agora, a gente, geralmente, a gente não interrompe, ao longo do relato, porque nós levamos bronca de vocês aí, então, a gente tem as perguntas para o final, pessoal, é, pastor, a sua vida, que você comentou conosco, foi uma vida, realmente, assim, de ascensão, você estava, num caminho, que muitas pessoas, desejam estar, às vezes, as pessoas que não conhecem, profundamente a Deus, e você estava, você mesmo nesse caminho de ascensão, você decidiu, uma hora ou outra, largar tudo, e falar, vamos entregar a Deus, e até hoje, não abandonou, esses caminhos para a glória de Deus, para a bênção de muitas pessoas também, você tem sido um servo de Deus, um soldado do Senhor aí, usado constantemente, para abençoar muitas vidas, nós sabemos disso, porque muitas pessoas falam conosco, a respeito do seu ministério, pastor, uma pergunta que nós queremos para você, referente a os jovens, que é uma pergunta que constantemente temos no canal aqui também, como os jovens podem ter prazer nos assuntos de Deus, com tantos ataques midiáticos, que desviam a atenção deles, e são prazerosos também, e assim, como que eu me desvinculo disso, para ter prazer, porque eu não tenho prazer de ler a Bíblia, de ler profecia, mas eu gosto de fazer aquilo, porém eu sei o caminho, mas eu não gosto desse caminho, eu gosto desse, então como que, a gente consegue, você com essa experiência aí, com os cases também, que você já teve, como que você pode responder essa pergunta, pastor? Enquanto o coração não for regenerado, ele não vai ter prazer nas coisas de Deus, naturalmente, você não tem prazer nas coisas de Deus, não é natural, amanhã eu vou pregar sobre isso, o tema do sermão amanhã é filhos rebeldes, enquanto a pessoa não tem um coração regenerado, ela não gosta, então não adianta a pessoa dizer assim, não, eu tenho que me esforçar, você tem que se esforçar, pra buscar regeneração, lógico, Deus te dá o poder da escolha, o poder da decisão, mas naturalmente que você vai gostar de mídias sociais, de séries, então, mas quando o coração, a maior prova de um coração regenerado é amar a Bíblia, as coisas de Deus, então, o que que nós temos que pedir a Jesus? Senhor, dá-me um novo coração, dá-me um novo coração, o senhor não prometeu, me dê, então, clame a Deus, essa, existem orações que já estão pré-respondidas, eu vou te dar um novo coração, então, se você realmente quer ir pro céu, quer ter gosto e prazer pelas coisas de Deus, peça, ele não mandou, peça, pedi dar-se-vos-á, ali o contexto é pedir o Espírito Santo, então, o mundo pode vir com as armas que forem, se a pessoa é regenerada, uma nova criatura, não vai ter sentido, agora, se o coração não é regenerado, aí também não adianta, aí é carne e espírito, quanto a pessoa viver na carne, né, então, os ataques do diabo, o que que resolveu os ataques do diabo na vida de José? Nada. Na vida de Daniel? Nada. Na vida de Davi, enquanto andava com Deus? Nada. Mas se afastou de Deus, já foi pra carne. O que que adiantou os ataques do diabo nos primeiros anos de Salomão? Nada. Depois, tudo. Então, sabe, ou você vive no Espírito, ou você vive na carne. Enquanto você vive na carne, o diabo vai te derrotar. Enquanto você vive no Espírito, Deus será vitorioso em você. E você é vitorioso em Cristo. Então, essa é a base teológica e verdadeira. Eu não tinha prazer. Eu não tinha prazer nas coisas de Deus. Meu prazer era o dinheiro, era, eu gostava muito de dançar, de ir no cinema, de fumar, de beber. Não era, como eu falei, não era promíscuo, não usava drogas, essas coisas. sempre respeitei as namoradas, mas gostava, naquela época, danceteria, não é que nem hoje. O mundo não era essa Sodoma e Gomorra que virou nos últimos 20 anos. Pelo menos lá no interior, a gente ia dançar, ir numa domingueira, né? Uma coisa que falar hoje, o pessoal achava coisa brega. Mas era era dançar, era dançar de rosto colado, essa era a maldade. Ou passava a noite numa danceteria, dançando música lenta, ou jogando boliche, ou bebendo e fumando. Esses pecados, né? E que realmente eram pecados. Meu prazer era esse. De repente, Jesus me transformou e um dia eu vi os jovens assistindo Lagoa Azul e eu desliguei a televisão e paguei geral, porque o pessoal estava vidrado em Lagoa Azul e era imoralidade. Então, hoje, nossa, Lagoa Azul, imagina, uma coisa tão pura, né? Enquanto o coração não for regenerado, o mal vai ter sempre um espaço e um lugar de prazer. mas quando o coração é regenerado, né? O pecado, ele, você tem tentação, mas você não entra na tentação, você não cai na tentação. Tem esse negócio de, o jovem, ele é muito assediado, todo mundo é. Jesus também foi. Jesus viveu na cidade mais ímpia da época. Então, Jesus hoje viria em qualquer bairro do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos grandes, você não seria afetado, nem infectado, porque estar no mundo é uma coisa, entrar nele é outra, né? Muito bom. Uau. Amém. Por exemplo, eu olho vocês, eu não conheço vocês. Eu vejo vocês assim, um casal regenerado, um casal que tá gravando, trabalhando pra Jesus. Vocês são convertidos. O jovem que não é convertido, ele já tá com conflito, ele já quer que o sábado termine pra ele fazer o que ele gosta. Então, não adianta a pessoa que não é convertida, que não é regenerada, ele não tem prazer de estar aqui. Ele não tem prazer. Por isso que o regenerado não vai pro céu. O céu seria um lugar, seria um lugar, a Moate fala, né? O céu pra Satanás, pros anjos maus e os perdidos, seria um lugar de infortúnio, de tristeza, de pesar. Queria até aproveitar, pastor, e perguntar agora assim, você que teve essa experiência de pastorear muitas igrejas pra honra e glória de Deus, ajudar a construir muitas igrejas. Que conselho você dá no tempo que a gente tá vivendo hoje pra quem é novo na fé, quem está conhecendo a Jesus agora, pra que essa pessoa não desanime ou não perca a fé perante ao que ela está vivenciando no mundo, até mesmo próximo a ela. e infelizmente até mesmo com alguns dentro da igreja que parecem ser cristãos, mas não vivem o cristianismo. É uma pergunta assim muito, seria muito, ter muitas coisas pra falar, mas eu gosto muito do que Ellen White fala, a Bíblia e as coisas de Deus são práticas. São práticas, então levantar, trabalhar, estudar, sonhar, construir uma vida, constituir um casamento, ter filho, tudo isso é lícito. Então, o cristianismo, ele acontece na prática da existência, é no dia a dia, nas pequenas coisas. Então, não tem como fugir de algumas coisas. E a minha esposa estávamos conversando agora. por que que, graças a Deus, o nosso casamento é um casamento de 32 anos pra 33, estamos vivendo a melhor fase do nosso casamento? Uma fase mais, um amor mais intenso, mais forte, mais sólido, porque a gente tem comunhão com Deus todos os dias, particularmente como casal. A gente está orando juntos. Então, não existe condições de você viver um cristianismo sem Cristo. Segundo, você tem que acreditar que você tem um ministério e você tem que viver esse ministério. Fazer alguma coisa pra Deus na pessoa do semelhante. Não olhe pro lado. Faça pra Deus. Faça. Eu falo isso com humildade, mas falo pra honra e glória de Deus nesses 30 e poucos anos. Eu nunca fiz um projeto, nunca, que não vieram assim recursos aos milhares. Aos milhares. Eu poderia contar a história de valores assim, as pessoas nem iam entender. De milhões assim que eu recebi, de pessoas que procuraram dizer assim, esse é o projeto que custa quanto? Custa tantos milhões como a central de Curitiba. E as pessoas doavam. Quando você tem um projeto pra Deus, você tem a benção de Deus. Então, tenha um projeto pra Deus na tua vida como cristão, que nem a Maia e o William tem. Tenha um projeto. Você tem que ter um ministério. Senão, o cristianismo não faz sentido. Então, por exemplo, eu vou, eu sou aposentado do INSS, daqui a quatro anos termino meu tempo pastoral, entre aspas, legal. A igreja pede que a gente desocupe planos novos pastores. então, vai chegar o meu tempo, eu vou me recolher, o que que eu vou fazer? Eu tenho grandes planos, tô começando uma nova área de estudo que vai demorar cinco anos pra concluir o que eu tô projetando, eu quero ter um estúdio de gravação, um negócio que eu não posso falar ainda, porque é um assunto que eu tenho que cuidar que eu vou falar, mas eu tenho um projeto virtual grande, pra honra e glória a Deus, pra pregar o evangelho, unicamente pra pregar o evangelho, mas atender pessoas que estão desassistidas por várias razões, né? e que podem ser assistidas, como vai acontecer amanhã na nossa igreja, um casal que foi assistido virtualmente e foram transformados, estão vindo a ser batizados amanhã. Então, existe uma igreja a ser alcançada através dos meios de comunicação e eu tenho muitos projetos pra minha vida até morrer com isso, né? Então, você tem que ter um projeto de vida pra Deus, viver em comunhão com Deus, ter um projeto de vida, isso é fundamental. senão você não tem motivação. Ir na igreja, cantar, estudar lição, ficar lá ouvindo aquele monte de classe balbuciando na tua cabeça, aí você sai dali, aquele junta panela, daí vai pra cá dormir, daí a noite não tem o que fazer. Você tem que ter um projeto, um ministério teu, pessoal. Primeiro Pedro 2,9 diz, o ministério de todos os crentes. Você tem que ter uma missão. Qual é a tua missão? Qual é o teu chamado? O que que Deus chamou você pra fazer? Faça isso até morrer e o cristianismo vai ter razão pra você viver. Amém. Isso é muito real, pastor. Mas eu sou única adventista na minha família. E quando eu conheci, né, o evangelho e aceitei a Cristo, eu tinha 13 anos de idade. e eu só permaneci firme, mesmo sendo a única adventista até hoje. Já casei, né, a família do William tem uma base adventista, mas a minha família continua sendo. O que me manteve foi eu participar dos ministérios, de eu não ficar parada. O conselho valioso. O que que é ministério? A palavra ministério significa ministrar. Ministrar. Ajudar, servir alguém, né? Não é só pregar. Se você achar um ministério, um ministro, não. Ministrar. Fazer alguma atividade em prol do reino de Deus e das pessoas. Ministrar. Aos necessitados. Os que as pessoas mais precisam do evangelho. Então, vocês têm uma missão. Vocês estão ministrando através do canal da Maia, né? É a Adriana Maia? Isso mesmo. Então, vamos deixar bem claro aqui que não é essa Adriana, tá? Ela já tem idade pra ser minha neta quase. Muito bom. Exatamente. É você se envolver, porque cada vez que você se envolve, acho que o segredo de tudo é você servir. Você servir no próximo, como o pastor Wilson falou aqui. Ele não foi individualista, mas eu servia no coletivo, né? E isso, a bênção, o que é mais abençoado é você. Que tá servindo o próximo, né? Então, experimente essa experiência aí fantástica, porque Deus falou com o nosso coração de você querer servir ao próximo, né? Não ficar individualista como geralmente o mundo prega. Pastor Gilson, agora eu tenho uma pergunta que é uma pergunta assim bem debatida aí também, principalmente nos últimos tempos aí, né? Referente aos tempos finais que estamos vivendo. Qual seria a pergunta? Muitas pessoas falam assim que, olha, eu já ouvi falar desde criança que Jesus vai voltar e até agora não voltou, pode demorar muito tempo, e a pessoa acaba não se preparando, não ver os sinais que Deus deixou escritos para nós que iriam ocorrer. Então, assim, o que você pode dizer sobre os tempos atuais que estamos vivendo? Estamos realmente vivendo no tempo do fim? O que você vê aí no mundo, né? Nas pessoas, que está acontecendo essa profecia? Eu fiz essa pergunta para o nosso maior, maior não, mas um dos maiores teólogos da igreja, que é um homem de Deus, doutor Elias Brasil. A igreja tem um instituto de pesquisa permanente da Bíblia, são seis teólogos, que é o BRI, Biblical Institute of Research, e ele respondeu assim, estamos por conta de Deus. O que ele quis dizer? O que falta se cumprir? Poucas coisas. A maior de todas, a pregação do evangelho que Deus vai fazer através do Espírito Santo em pouco tempo, usando os seus meios, né? Nós estamos vivendo um aceleramento do cumprimento profético, isso é fato. Essa pandemia foi, à luz da profecia, um abalo das potestades da terra e um abalo das potestades do céu. Deus abalou as potestades da terra, os poderes terrenos foram abalados. Isso ficou bem claro, essa semana eu preguei, mais de um milhão de pessoas assistiram. Deus abalou o mundo, Deus está abalando o mundo. O mundo, ele não tem sustentação própria, né? Ele não vai acabar com fome, vai haver semeadura e colheita, sol e chuva, noite e dia, até que Cristo volte. Tempo. Gente, o que é o tempo? Ah, desde criança, como se desde criança fosse muito tempo. Quem é você, ser humaninho? Você vive vinte e sete mil dias, você não é nada, você é um pó. A Bíblia diz que somos menos do que nada. Então, é um argumento assim tão fútil, um argumento do tempo. Essa semana morreu um professor meio de teologia, José Maria Barbosa, pastor, diretor dos jovens, desbravadores, aventureiros aí, né? Tem menos da idade que o meu pai. Foi meu professor. Parece que eu estou vendo ele dando aula ontem. Então, o tempo é uma coisa que pra gente existe aqui, mas se Jesus demorar mais cinquenta anos, o que importa? Eu não vou estar vivo. Eu tenho mais passado que futuro, humanamente falado. Eu tenho cinquenta e sete anos e meio. Então, eu não vou viver mais esse tempo. Então, a questão não é o tempo. A questão é o desejo de estar com Cristo hoje. Alguém me perguntou, você tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer. Eu não quero morrer. Lógico que eu não quero morrer. Eu não gosto da morte. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer perdido. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Quem está em pé, cuide que não caia. Você já alcançou? Não. Eu prossigo com o alvo. Eu estou em busca do alvo. Às vezes as pessoas olham para o pastor e dizem, ah, esse... A pessoa não tem lutas. Todos temos. O cristão que não tem luta, ele não... Alguma coisa não está certa no coração dele. Todos temos lutas. No mundo, vocês vão ter lutas. Então, a Jesus... Eu também ouço desde que a Jesus... Na década de setenta era muito forte essa ênfase. E deve ser mantida essa ênfase. Por quê? Porque o dia que a gente estiver na eternidade exigente, o que foi aquilo ali? Foi uma passagem, uma peregrinação, né? Quantas pessoas, quantos jovens, crianças, adolescentes, idosos, meia-idade. eu precisei fazer a cerimônia de sepultamento. E aí, tudo termina num caixão. Agora, qual a importância de terminar num caixão aos oitenta e quatro, como o pastor José Maria morreu, ou há um ano e sete meses, como eu sepultei uma vez uma criancinha, ou com quatro meses que morreu a irmã da minha esposa? O tempo, ele... Ele... Para Deus, o tempo, ele... ele é olhar de uma forma diferente. Para Deus, mil dias é como um ano, mil anos é como um dia. Então, a gente fica se apegando ao tempo, isso é uma estratégia errada. O nosso foco não está no tempo, o nosso foco está no Senhor de todas as coisas, que é ontem, hoje, o mesmo para sempre, não olha para a questão de tempo. Essa pessoa que argumenta, ah, Jesus não voltou, vai demorar muito tempo, esse é um argumento carnal. Uma pessoa que não tem sensibilidade espiritual e visão espiritual. Jesus está às portas. O mundo está por um fio. O mundo pode colapsar a qualquer momento. Armand White diz uma crise agora do mundo, uma crise sem precedentes. Em poucas... em poucos dias, o mundo fechou as suas portas no início de 2020. O mundo parou por causa de um vírus. foram por quase três anos e está por aí ainda. Matou muita gente. Um vírus. Um vírus. Jamais visto a olho nu. Parou o mundo. Então, de repente, vai estourar uma crise no mundo e Jesus vai voltar. E eu acredito que eu vou estar vivo para ver Jesus voltar. Aliás, vou estar sim, porque eu vou ressuscitar para ver ele voltar se eu descansar. Para honra e glória de Deus. Amém. Então, argumento de tempo é um argumento carnal. Não é argumento espiritual. Muito bom. Muito bom. Ótima resposta aí, colocação. É o Espírito Santo direcionando realmente, né? Pelas sábias palavras. Pastor, muito obrigado mesmo pelas respostas que você deu a gente das perguntas. E você aí, caso tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai interagindo depois com o pastor aí para respondê-las. Pastor, você poderia fazer uma oração para a gente encerrar esse momento, por favor? Eu quero agradecer a Adriana, o William, pelo momento que disponibilizaram e que Deus abençoe o trabalho, o ministério de vocês, que tem aí 13 mil pessoas, né? E para Deus não importa o quanto a gente faça, mas o amor com que a gente faça o trabalho, né? Que o Espírito Santo repousa sobre vocês, sobre nós e que em breve a gente possa ver Jesus, a razão da nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tua infinita graça, misericórdia, bondade, longa-animidade, paciência e amor. Dá-nos o teu Espírito, Senhor, dá-nos um coração humilde, sincero, honesto, bondoso, genuíno, mas um coração disposto a te amar e servir até o fim. Abençoe o William, abençoe a Maia, Adriana, abençoe o canal, o ministério deles. Cada pessoa que ouviu esse testemunho, que seja levado para perto de ti. É o propósito, um pedido de oração, amparados no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigado novamente aí pela sua participação. Que o Senhor venha abençoar muito o seu ministério aí e conte conosco aqui para que puder ajudar. Uau. acabamos de conhecer um pouquinho mais da história do pastor Gilson. Uma vida de renúncias, né? E dedicada ao Senhor. Como ele mesmo disse, apenas um soldado. E também, que sabedoria nas perguntas, nas respostas das perguntas que nós trouxemos. Quanta coisa a gente pode aprender ali. E eu espero também que você tenha aprendido e que essa história tenha transformado um pouquinho mais da sua vida, né? E fortalecida a sua fé no Senhor. Se você tem alguma coisa que você precisa entregar a Deus, faça isso neste momento. Comece entregando isso a Deus, entregue a sua vida a Deus e que isso seja o mais importante que você deva se preocupar nos dias de hoje. Do seu relacionamento com Deus, de a sua vida estar em Cristo. Porque como o pastor disse, todo o resto não importa. Não tenho medo da morte, não tenho medo de nada. Eu tenho medo de morrer sem Cristo, né? Se preocupe em se colocar nas mãos dele. Exatamente. E caso você tenha alguma pergunta aí, algum comentário, pode clicar lá colocando no chat aqui ou até mesmo nos comentários. Nós vamos interagir com vocês também. Exatamente. E vai assistir os outros testemunhos que temos aqui no canal. Temos de vários assuntos, né? Como mostramos aqui no começo, mas tem muitos outros. Isso aqui foram só alguns. Nós estamos com esse ministério aqui há quase dois anos, então tem muito conteúdo para você ver. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe sua vida. E nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.